Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Gente, boa tarde pra todos Galera, deixa eu ver um negócio pra vocês Vocês agora Vamos trabalhar Só essa página aqui Só essa página aqui A página 6 Vocês vão só ler Uma leitura Faça a chamada Tá bom Eu vou só ler com vocês Comentar com vocês E passar 3 perguntas Fazer a chamada Só isso Pra vocês agora Pra 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 Deixa eu falar pra vocês Primeira coisa Bom dia Segunda coisa Estamos em período de aula Então é hora de guardar os celulares O que vocês fizeram com um burrico Atrapalharam Não Não é distante O silêncio Não Não é o silêncio Completo de vocês Aqui não É atrapalhando Esse jeito Nem o novo professor Que agrada Não é o silêncio 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 Nem o novo professor Nem o novo professor Que não vamos estudar pra vocês mais Essa bidança Tá ficando piorando Mas cada vez mais Interessa Essa parte de diastronomia Tá piorando Essa classe média E o pior é disso É conversar bastante Silêncio agora Quando eu estou falando Viu Silêncio agora E quando eu dou aula E quando eu estou falando Não é pra conversa Viu sujo Agora vamos ler Ó Vírus Esses seres vivos Tradicionais Presta atenção aqui Mim Descoberto em vírus Relevou que são Seres estranhamente pequenos E celulares Diferem todos os demais Seres altamente Existem na terra Seu corpo é formado Por material genético Envolvido por proteína O que esse vírus Por proteína Concorre Sobre verídico Ele quer dizer várias partes Também As partes pode ser Tutorial Né E também pode ser Merevista Para todos os países Veja a figura Três Figura três Três Traço Um Traço três Em que reino Enquadrá-los Uma relação Possível Formar Com um Novo reino O reino vírus Outra solução Conveniente De termos Dedicados Em utilizada Por muitos Biológicos E acrescentar Ítulos Aos reinos Monera Esse Reino Esse reino Morera Não é Portanto Isso Tem Mesmo Escuta Pra Fazer Naturalmente Igual Né Tipo assim As regras As regras Nunca Nunca Chegue perto De um vírus Assim Tá bom Nunca Dá distância Do outro Quando está Sujo Suado Chulezento Nunca dá Sujo O outro Viu Juan Que é você Cientificamente Conhecido Por I HIV HIV Nunca É uma doença Ruim HIV Meu pai Já pegou Isso Já melhorou Em 2013 Meu pai Já pegou Ele morreu Semana Passada Ele morreu Viu Meu pai Vírus Polimelite Vírus Bacteriófago Comedor de bactérias Vírus Óbola Etc Tá bom Vírus Contribuindo Vários Tribunos Ó A figura aqui Biotaforum Vírus Da gripe Vírus Mosaico Do fumo Cês tão vendo aí Um Um círculo Um drone Que parece com a perninha de aranha Cês tão vendo aí Né Escuta Que também estão induzidos Sujo Pão De Deus Então Tudo isso aqui Está sendo Moniculado Por tal dos vírus Vírus de gripe Quem pegou gripe já? Ramone? Quem mais? Todo mundo aqui? São sete pessoas Que pegaram gripe A gripe HN1 Jamais Que a gripe HN1 Faz morrer Pra dar um impacto Com todos Matheus Faria Você vai notar o nome aqui Que eu estou conversando aqui Não adianta me chamar A transmissão não Até nada de me passar vergonha Com meu amigo aqui E quando meu amigo estava aqui Virava um inferno Não quer colaborar Melhor o resenso do que vocês Pra todos Gente Agora é hora de ouvir Tá? Ó Vírus do Móxico Do fundo O fundo É tipo um Ele é tipo um Um Coisa assim Que você toca sanfona Uma gaita Uma gaita Tipo uma gaita Tem os Potrinhos Que ele protege Vítimas células Que se juntam Uma com a outra Pra não pegar doença De vírus Nem gripe nenhuma Né? Tipo O interessante Foi saber Do que os outros Teriam que saber Os outros teriam que saber Mas isso Não dá conta Matheus Faria Tá vigiando vocês Viu? Nem me respeito É De desemprego Ó Nomeclanatura Biológica Como Nomear Seres vivos Reinos Seres vivos Conformadas Por uma Inifidade De Representantes Cada qual Pertence De Tipos De Apresenta Algumas Caterina De espécies Biológicas Comuns Cada tipo Responde Um conjunto Formado Por organismos Capazes De se Intrusar Livremente Na natureza Produzido De Serentes Férteis As espécies São consideradas As líquidas Básicas Graficação Biológica Do Mesmo Mó Que os Tipos De Mercado De Uma Farmácia Aí Surge Outro Problema Como Nomear Deferências Escuta Vivos Mentes Existentes De que Maneira Científica Autoliano Russo Ou Brasileiro Chamam Então Se Estender Vou Olhar Outro Aqui Cientificamente Por exemplo O lobo Houve Épocas Que Em Nomes De Dados Seres Humanos Espécies Eram Lombos Confusos Refleteiam Prefebam Em Diferentes Locais Da Terra Era Preciso Numerar Numerações Entre Dentistas E Diversas Unidades Que Trabalham Em Apenas Mesma Espécie Também Verificou Se Uma Seres Vivos Espécies Diferentes Apresentam A Característica De Comuns Como Por exemplo Cão Lométrico Coiote Lobo Assim Podem Se Grupar Espécies Paratecidades De Categorias Maiores Que Biológicos Chamadas De Nigenio No Origenio Coisa Importante Todos Esses Gráficos São Comparados Um Com Os Outros Se Medir Comprimento Rebe Água Então Nesse Momento Agora Esses Não São Comparados Dessa Semana Então Todas São Grupados Uma Nas Outras Tá São Uma Nas Outras Por Exemplo No Sopar Se Tiver Muito Cansado Tá Não Pode Se Ajuntar Agora Vou Passar Três Perguntas Pra Vocês Lemos O Livro Ó Silêncio Tá De Chuva Agora Chuva É Daqui Não Não Bagunça Não Estamos Em Vídeo Não Não Quero Ouvir Uma Conversa Dessa Sala Aqui Uma Conversa É com a copia De silêncio Quatro Perguntas Número 1 Copia aqui Viu Faro O filme é aqui Miss O Matheus Faria Tão vigiando pra mim Qualquer conversa Viu Dois Ou é Três Linhas Não Um Dois Ô Não Quero ouvir Sua voz Mais Viu Sujo Quatro Linhas Três Tá Chovendo Lá Fora Faz silêncio So Quatro Quatro linhas na três Quatro Rapidinho esse efeito É rapidinho Um minuto para fazer silêncio agora Sujo Pronto, só isso Gente Copia esses aqui O que revela O bactéria HIV Pula Três linhas, dois Explique com suas palavras O que HIV Justifique sua resposta Três linhas Três Explica O que esse fenômeno foi Gravado na mente das pessoas Pula quatro linhas Quatro Desenhe Três formatos deles E pinte Vocês vão Pintar, desenhar O que eu quero Eu vou visitar agora Nesse instante nesse vídeo Nesse primeiro vídeo eu vou visitar Viu Eu vou visitar nesse primeiro vídeo Agora Silêncio Pode fazer em vontade Eu vou fazer a chamada aqui O que está presente Você está com a pinha daí Me sujo Não, gente Para de conversar Pelo amor de Deus Quem dota essa conversa Você vai chamar Sujo Presente Matheus Faria Presente Luan Presente Rei Presente Macuimi Presente Macuiminho Presente Max Fird Presente João Pedro Alves Presente Nicolas Presente Pesadrão do Mar Eu Ramoninho Certo Presente Beto no Seguisto Presente Filme a comício Eu André Presente José da Cunha Presente Rotano Presente Silêncio É Gente Não tem importância É Luan Presente Vocês não entendem não Vocês não tem ouvido não Não tem ouvido pra nada Pra vocês não saem pra ouvir Gente É Tchuri Presente Rafael Gonçalves Presente Diego Presente Júlio Presente Faro Presente Marcos Viana Eu Patinete Sou eu Bis Presente Gêmeos Presente Olha o vento aí Tucano Presente Black Presente Pedro Azulão Eu JP João Pedro Presente Petrone Presente Renault Presente Jeremias Presente DJ Presente Azulão Presente Skull Presente Vitor Henrique Pra te conversar Vitor Henrique Metropolitano Presente Ivan Eu Alex Alex Presente Moçanos Osso Presente Qual é o seu nome? Presente É Paulo Presente Chamei Chamei Petrino Presente Então tá Kei Presente Josene Sias Presente Ferenc Rafa Presente Carlene Presente Gabriel Tô 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 aqui Lucas Lucas Presente Gente Hoje o vídeo vai ser rapidinho Viu Rapidinho Comer Vou passar muita coisa pra vocês não Vocês vão ficar livres Pra quem não entendeu silêncio é um surdo mesmo Gente Pelo amor de Deus Calma essa boca Pessoas Eu vou te trocar de lugar Você aí Josene Você troca de lugar com o Rick Vai lá Troca de lugar com o Rick Você fica só conversando Não é pra conversar Eu te troquei de lugar Porque tu tá virado com o outro lado Conversando Gente Pelo amor de Deus Faz até os 20 minutos Tchau Tchau Sujo Não faz eu te trocar de lugar não Porque quando eu vejo Eu viro pra você Você tá conversando Sujo Você não me entende não Você não me grava uma memória Roma não Minha memória precisa Muito mais disso Do que Ficar prigionando vocês Tu canto direito Você é direito Você é direito Menino Não vou falar mais nada Não Precisa com essa conversa Gente Eu tô de cabeça O que se acquired 番号 Eu tô de cabeça Eu tô de cabeça Eu tô de cabeça Consegue Eu vim Eu la fio Deixa eu te YouTube E eu tô de cabeça Vim Meivi Eu tô de cabeça Pega a caneta aqui Tem só a caneta azul Vou chamar que vai avistar os cadernos aqui agora Vem lá com esse vídeo Vem lá Parabéns, pintou bem Falta pintar, tá? Essas três aqui Vem cá Conversão Silêncio agora Como estou vistando a caderno aqui Fica tudo retrasado aqui Pinte Tchau 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 Bein. Bein. César! Tá difícil hoje essa sala, né? Tá difícil. Deixa eu controlar vocês. Minha garganta, você tá fraca agora. César! Pacuinho, vem aqui logo. Gente, não suporta pra você. Escalar essa boca. Fotinho. Faltando. Fá com em mim. Mataçoaria. Faça a mão pra mim. Gente, vamos calar a boca aí, pelo amor de Deus. O meu fluxo tá aqui. A gente vai conversar. Gente, eu vou botar o nome aqui agora. O que a gente vai conversar aqui agora? Não tem sentido não. Cala essa boca de vocês. Chega. Vem. Se eu te interromper, você pode me chamar. Porque eu vou dar o grito maior do mundo aqui. Eu vou dar o grito maior do mundo aqui. Se eu obedece o quanto eu farei pra vocês virem. Se eu obedece. Vem, Marcos Filho. Vai terminar logo. Muito caro aqui. Vou agendar o nome aí pra mim. Que fica que tá nos conversando. Tá. Se eu não respeito o vôo por isso de vocês pra quê, gente? Coisa feia. Tão te dó. Quem criou vocês pra prender, se vocês não respeitam ele não. Tão te dó, né gente? Tão te dó. Vem, Osso. Parte conversar. Apaga com a tua língua meio. Apaga com a tua língua. 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 Não pintou as três. Pra quê? Porque daí o outro aqui tá dizendo aqui, Osso. Vou ver isso aqui não. Pelo amor de Deus. Contra melhor essa letra. Vê os dois aí. Sujo, vem aqui. Quero ver o que tu fez aí. Eu não fiz a três, a quatro, tá? Tá difícil. Difícil? Porque eu não quero aprender. Não ouviu o que os outros falam? Se eu sou um santo, putude, hein? Se fazer o que fazer. Vem. Eu vou perrar a maior do mundo aqui. Vem. Se Buffalo forts. Para a criação... Meus meninas botas deles. E tu, meus mas... Pode estar trazendo... Não vai cá, vamos ver. Fil Giglio. Fil네, vale a luz. Silêncio. 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 Espere, pode correr com o tamanho pra mim. Olra o Otário. Enquanto não calar essa boca! Vem! Gente! Enquanto vocês não mudarem... Fé! Pedro! Vai! Beguiça! Melhor essa letra! Letra horrorosa! Vai! Vê os dois aí! Porcaria! 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 Espírito! Vê o bicho mesmo! Feliz! Parabéns! Vem cá! Olha ali! Vamos! Cheio de silêncio! Pelo amor de Deus! Vai Dê um técnico Na sua rota, viu Chocuí Vê uns três aí Vê João Pedro Parabéns, continue assim Firme e forte, parabéns Pedro Ô, Pedro, cabaleiro Vem aqui Pedro Vem aqui, amigão Quanto me lançar aí, tu não vou picar essa horosidade que deu Gente, silêncio Gente Vem Vem Pessoa, fala os teus Gente, faz silêncio A vida de vocês Vem Madre, 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 bota esse padrão meio cedo aqui, você não quer passar a respeitar Só isso Tem quatro, tem seis, tem donze nomes aqui, tô fazendo um asterisco no outro aqui Tá conversando Ô, meu Deus Vem, dá logo isso aqui Ah, meu Deus Cristo é o teu Pode se achar Pode se achar Não ia brigar com você Não ia brigar com você A você deu confiança Vem, vem com isso Quem conversar, pô, faz essa agora Chega Eu sou Chega! Vem. Dou mais, viu? Quer mais grito, eu dou. Apedece, não. Não. Gente, o Remadrinha, o Mate e o Xerife não estão aqui. Portanto, vocês ficam caçando confusão no GoFlox aqui? Não fala mais nada, não. Só que o Xerife, o Mate e o Remadrinha não estão aqui. Eles ficam caçando confusão. Deixa não, GoFlox. Dá advertência. Chega logo da sala. Não tem esses dois aqui, esses complementos aqui na de aula, não. Respeita ninguém. Vem. Fica em silêncio aqui, que vocês estão agora. Não quero ver um pior aqui de essa sala. Venha os dois aí. Agora eu vou te chamar, viu?